A evolução das aves ainda é tema de acirrados debates científicos. Os ancestrais mais antigos das aves provavelmente surgiram há 200 milhões de anos como répteis. Alguns que subiram em árvores desenvolveram escamas alongadas para formar asas primitivas. Elas permitiam que planassem das copas das árvores. 50 milhões de anos depois surgiu o Archaeopteryx. Ele ainda tinha dentes e ossos sólidos, tal qual um réptil. Mas o que tornava este animal muito diferente era o fato de ter penas. Como as escamas, as penas são feitas de queratina. No entanto, são leves e flexíveis. O Archaeopteryx fazia mais do que planar. Ele podia voar. O voo se aprimorou nos 75 milhões de anos que se seguiram. Na medida em que cada grama possível foi sendo suprimido do que passaram a ser as aves. Para diminuir o peso, elas chegaram a perder os dentes. Os ossos se tornaram ocos, fortalecidos por uma colmeia de treliças. Há cerca de 50 milhões de anos, quando o número de roedores e mamíferos pequenos começou a aumentar, surgiram aves que podiam caçar essa rica fonte de alimentos. Nasceram a ave de rapina moderna.